Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias da polícia pra gente. Vamos saber aí das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, vou começar pela mais grave registrada durante o período de 24 horas de ontem, que foi um furto à residência ali no bairro Chácara Imperial, na saída para Campo Grande, aonde uma vítima teria chegado à casa, na residência, após um dia longo de trabalho e ser alertada por vizinhos que um caminhão estaria retirando os pertences da casa dela. A mulher se dirigiu rapidamente para a residência e lá ela encontrou a casa arrombada e vários produtos furtados, videogames, computadores, três televisores, um de 32 polegadas, outro de 42 e outro de 60 polegadas, além de objetos pessoais como celulares, tablets, perfumes, entre outros produtos que ela ainda está mensurando, está calculando o que foi levado, o que não foi, porque a casa foi toda revirada. A força tática da polícia militar foi chamada para comparecer no local, mas os marginais aos suspeitos já teriam fugido antes que a própria vítima tivesse chegado. Assim que os ladrões perceberam a movimentação da vizinhança, eles deram no pé e foram embora. Agora o caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, onde a vítima irá registrar o ponto de ocorrência nesta manhã e lá o doutor Milani vai fazer o trabalho de investigação para tentar identificar quem são esses suspeitos desse furto e fazer a detenção deles e tentar recuperar algum desses objetos que são furtados dessas residências, vendidos a preços inferiores no mercado negro, em sites de vendas e compras de objetos e é utilizado também para golpes, a falsa venda do produto. Agora a polícia tenta imagens da região para tentar identificar se esse caminhão avistado na frente da residência tem envolvimento ou não. Mas segundo os vizinhos que presenciaram, as pessoas que entraram nessa casa e fizeram esse furto teriam utilizado esse caminhão para carregar os produtos. Essa situação agora é só a polícia civil para poder nos orientar de como de fato ocorreu. Mas infelizmente, Ana, foi um baita prejuízo para essa vítima que teve aí após um longo dia de trabalho a decepção de chegar em casa e ver a sua residência toda revirada e os objetos que tanto lutou para conseguir serem furtados. Exatamente, Alfredo Neto. E não é o primeiro caso que acontece nos mesmos moldes. A gente já relatou outros casos assim, em que a pessoa teve uma limpa na sua casa que utilizaram o caminhão para fazer o furto. E é o que a gente tem falado aqui diariamente, né? Como que nenhum vizinho vê? Como que ninguém vê uma situação dessa? Entra numa residência, utiliza um caminhão, retira todos os móveis, vários objetos e ninguém percebe nada, gente. É complicar a situação, a população, enfim, a vizinhança. Os moradores dos bairros precisam se unir mais, ter esse espírito coletivo de estar sempre um cuidando da residência do outro enquanto um trabalha e vice-versa. Isso é viver em comunidade. E a polícia também, né, Alfredo, precisa dar uma explicação rápida aí para esses furtos que têm acontecido em Três Lagoas. Porque são muitos furtos nos últimos dias, hein? Sim, Ana. Tanto a polícia precisa dar uma resposta rápida, porque crimes como esse não são usuários de drogas. Aqueles famosos viciados que fazem os furtos rotineiros diariamente, todas as madrugadas, para trocar por entorpecentes. Furtos assim são de pessoas que já sabem o que levar dentro da residência. Conversando com a vítima, ela contou que, alguns dias atrás, duas bicicletas dos filhos dela que estavam no quintal da residência haviam sido furtadas. Na casa do lado que está vaga, está abandonada, foi levado o portão. Possivelmente, os mesmos que levaram passaram a fita para outros que foram lá e realizaram esse furto. Porque televisão de 60 polegadas, três televisores, videogames, entre outros, é de alguém que já sabe para onde despachar esse produto, aonde vender. Porque produtos assim, o usuário de entorpecente, geralmente não leva para a boca de fumo. Porque são muitos produtos. O próprio traficante já sabe que, em qualquer momento, a polícia vai cair na boca de fumo e vai encerrar o trabalho. Mas, num serviço desse, alguém coleta da residência, retira e leva para outro lugar, aonde deixa passar um tempo, para depois anunciar a venda. Nesses blogs de venda, aonde eles oferecem com preço abaixo da tabela, oferecem com vantagem irresistível para as pessoas comprarem. Até foi dito para a vítima, a senhora vai fazer o boletim de ocorrência, mas fique atenta nos aplicativos de compra e vendas da internet, porque esses produtos serão anunciados. Converse com a polícia e qualquer coisa repasse e informe imediatamente. É uma modalidade que vem crescendo no Brasil, o ano de furto, aonde esses marginais fazem esses furtos e começam a revender esses produtos em sites de compra e venda e também utilizá-los para aplicar outros golpes. Golpes que daqui a pouco eu venho para falar desses estelionatários que estão fazendo limpa entre as ragoas. Todos os dias, aproximadamente, três, quatro ocorrências de golpes sendo registradas. Ana? Tchau.